E aí, olá, você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Posso escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final Quem me diz Só ser feliz So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer Till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay, baby Only words bleed Inside these pages You just hold me And I won't ever let you go Wait for me to come home 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 E eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu E eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe Eu sempre dou um jeito Me I Me Me Inside the necklace you got When you were sixteen Next to your heartbeat Where I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me That's okay, baby Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.